Fiat Uno Atrative 2016, cliente reclamando que na hora que está rodando com o carro, de vez em quando o carro está ficando fraco. E nesse vídeo a gente quer falar aqui sobre um código de falha, entrei aqui com o rastreador e vamos lá para alguns detalhes, vou funcionar ele aqui. E fiquei apaixonado com essa telinha aqui, tá? A luz da bateria aparecendo ali, muito linda, vamos ver aqui, vamos funcionar o carro. Funcionei ele, pode reparar aí, se acelerar, o carro não rateia, não faz nada com ele parado, por enquanto está rodando o carro fica fraco. E o detalhe, código de falha P0300, eu entrei com o rastreador aqui, mesmo ele não me acender a luz no painel, mas entrei com o rastreador e entrei lá na falha passada e ele me acusa P0300. Agora vamos lá para os detalhes, esse código está aqui, P0300, daí ele me indica aqui, uma ou vários cilindros com falsa combustão detectada. Qual a análise que a gente tem que fazer aqui? Seria o que? Aqui ele não me indica bobina não, tá? Então eu estou lá entre vela, cabo ou bobina. Só que com esse código aqui, ele já me orienta mais ou menos que descarta um pouco da chance de ser na bobina. Por quê? Se a gente passar aqui a página aqui, a gente tem outro código aqui, que seria o P0352. Pessoal, e não se esqueça, se puder aí, se inscreva em nosso canal, toda semana a gente está colocando aí dica aí no canal. Vamos lá, continuando aqui, já que eu pedi aí a inscrição, se puder se inscreva. P0352, aí aqui sim, bobina de ignição B, primário ou secundário, circuito defeituoso. Então com esse código aqui, eu já iria direto na bobina. O que eu vou fazer agora? Eu vou desligar aqui, e a gente vai começar a fazer aqui a nossa análise do carro aqui. Vamos lá. Vou vir aqui, pode observar que eu nem desmontei nada ainda. Vamos aqui para frente agora. Vou desmontar aqui tudo, e vou tirar a vela, que a gente vai conferir as velas primeiro, tá? Já retirei a nossa proteção, e continuando aqui a nossa análise sobre o código P0300. P0300, fui tirando aqui vela por vela, e fui me surpreendendo, vela nova, tá? Marquinha NGK, todas as quatro aqui, ok. Aí, o que acontece? Vim aqui para o cabo, conferir esse cabo aqui, normal. Foi quando eu dei uma olhada nesse cabinho aqui, vai dar para ver aqui, se a gente virar, ó, tá aqui pessoal, cabo trincado, tá? Não sei se vai dar para ver bem aqui, ó. Tá até com a marca meio preta aqui, ó. Quer dizer, estava pulando centelha aqui, ó. Em algum momento, escapava centelha, o carro ficava fraco com o cliente. Já pedi lá o nosso joguinho de cabo, tá? Para a gente montar aqui, e resolver aí o problema do cliente. Então é isso. Sempre a dica aí, tá? Código de falha lá, P0300. Pode vir cá, conferir velinha, cabo. Agora se pegar lá, P0352, um exemplo, né? Que vai dar lá, primário ou secundário da bobina. Aí tem que conferir aqui a bobina. Vou esperar aqui o nosso cabinho, para chegar a gente montar e funcionar o carrinho aí. Continuando, chegamos aqui, ó. Nosso jogo de cabo de vela. A gente vai utilizar aqui marca Bosch, para poder montar. A gente vai fazer a substituição agora dos cabos. E... Ah, tá. Não posso deixar de lembrar aí, ó. Geralmente, quando a gente tira aqui essa tampa, né? Que vai aqui em cima aqui. O que que acontece? Vai ficar essas borrachas aqui, ó. Tá? Vai ficar uma aqui, costuma ficar. Então a minha dica é o quê? Pegar aquela tampa ali, ó. E tentar encaixar ela aqui com a borracha no lugar não. Porque corre se você quebrar aquela tampa lá. Vai vir aqui, ó. Retirar. Borracha por borracha. São três borrachinhas. Vem cá. Isto. E a nossa terceira. A gente vai vir aqui, ó. Pega essa tampa. Vamos colocar aqui só para a gente demonstrar. Vamos colocar aqui nessa posição. A gente vai pegar a borracha aqui, ó. E vai vir aqui e encaixar ela no lugar, ó. Tá? Com uma mão eu não vou conseguir. Mas depois de você encaixar ela aqui. Deixa eu tentar aqui. Vamos ver aqui. Exatamente. Pronto. Depois você vem aqui com a graxinha, ó. Passa aqui que vai encaixar igual uma luva. Vamos lá? Vou trocar os cabos ali para a gente funcionar esse carrinho aí. Cabo de vela no local. Colocamos ali todo mundo bonitinho. Já montamos. Agora vamos pegar aqui a nossa proteção para a gente montar aqui. Tá? Já coloquei aqui as borrachas no local. Para ficar aí bem facinho de encaixar, ó. Vamos lá. Só colocar aqui agora. Só de apertar, ó. Deixa eu acertar ele aqui. Isto. Olha lá. Dá para ver, ó. Pronto. 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 Essa mangueirinha aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Tem que usar um alicate aqui para poder travar isso aqui. Mas eu vou só encaixar ela aqui para a gente mostrar aí o carro já funcionando aí redondinho. Bora? Prontinho. Vamos lá dentro agora. Aqui. Opa. Parece que eu estou numa marina. Vamos embora aqui. Acendeu lá o nosso painelzinho. Vamos funcionar ele. Prontinho. O carro pegou bonitinho, ó. Tá, pessoal? Então pronto. Foi esse aí o vídeo que a gente colocou aí com a dica, tá? Ficar de olho aí. P0-300. Geralmente você pode ir lá e dar uma olhadinha lá em vela e cabo, tá? E se pegar aí o P0-352 aí, dá uma conferidinha, olhar com carinho aí a bobina. Legal? Pessoal, foi isso. Mais uma dica aí do canal aí. Tá? Para a semana a gente vai postando mais vídeo aí. Valeu, galera. E até o próximo vídeo. E terminar o vídeo aqui com essa telinha que eu achei linda. Olha lá o nó que desliga o carro. Isto. Legal. Valeu. Valeu.